mais um papo de Hong Kong e Ricardo, eu falava aqui bom, primeiro bem-vindo ao canal, que eu me empolgo vou sair falando à toa, né, mas seja bem-vindo ao canal obrigado, muito obrigado muito satisfeito de estar batendo começando a bater um papo aí no canal e podendo também passar algumas coisas que acontecem na vida da gente pro pessoal no Brasil também é engraçado, aqui é o canal que tô oito meses falando com muita gente pesquisando muito, achando os contatos mas uma coisa que é muito comum é falar com alguém e a pessoa indicar uma pessoa, eu vou lá, anoto, pego contato, e Hong Kong eu falava assim, que eu gosto muito de Hong Kong Taiwan, Macau, porque acho que tem muitas oportunidades não só dentro do mercado da bola tem um monte de coisa, tem muito espaço não físico, né, fisicamente de fato o espaço é bem limitado, mas tem muito espaço pra muita coisa pra fazer e eu falava, pô, quem vai pra Macau é pernambucano quem vai pra Taiwan passou por São Paulo porque foi um projeto aqui na Grande São Paulo que levou muita gente e foi de um papo desse de Hong Kong que eu falei, mas pô, quem vai pro Hong Kong é gaúcho né, porque ou passou pelo Rio Grande e chegamos no seu contato que eu falei, caramba, um cara que tem mais de duas décadas de Hong Kong, né, e treinador da seleção feminina, como é que é isso? cara, é verdade, você falou uma coisa certa que tem bastante gaúcho, na minha época veio bastante gaúcho também na primeira época que eu vim pra cá e essas oportunidades que surgem o pessoal, Hong Kong é uma cidade lógico que é uma cidade cara pra se morar mas é uma cidade que te dá bastante oportunidades fora e isso foi acontecendo, né eu fui pegando esse primeiro ano fui gostando, família gostando e a gente foi acabando ficando, ficando e mais de 20 anos agora e a oportunidade agora nos últimos quatro anos de assumir a seleção feminina depois de passar por alguns clubes masculinos aqui e adquirir esse conhecimento peguei esse desafio aí na seleção feminina que tá crescendo aqui e procurando dar mais oportunidades pras meninas jogarem aqui e a gente colocar um pouquinho da experiência que a gente teve no futebol, né e é muito interessante que vários jogadores passaram por aqui que são amigos e é parte do Rio Grande do Sul voltaram pro Rio Grande do Sul ou pra outra parte do Brasil e sempre falo na maneira como é o Hong Kong e a vontade de voltar aqui e permanecer nesse lugar aqui é então, por isso que eu gosto de mostrar muito que muita gente vai falar nossa, Hong Kong e tudo eu quero ir loco com a encerramento porque além da pujança dessa região desse potencial de Londres Nova York asiático, gigantesco é um lugar assim um lugar pequeno com uma população grande mas ao mesmo tempo com várias oportunidades principalmente no futebol hoje em dia com bastante escolinhas muitos jogadores eu e os jogadores também começaram a ver esse lado de escolinhas que podem dar o suporte como jogador ou como treinador e todo mundo está usando essa situação eu acho que próprio Macau Taiwan também é uma cidade assim Vietnã a China que deu aquele boom de trazer vários jogadores então tem bastante coisas para se para se fazer e oportunidades para se ter aqui Agora, de masculino eu já tinha falado com um monte de gente tem muita eu gosto o que eu gosto desses lugares é que eu costumo entrevistar às vezes jogador que pendura a chuteira falei com o Tadei que fez puta carreira no Roma e hoje está desfrutando desse pós-bola que fez muito bem lá e tem condição tranquila de estar tranquilo mas acho que nesses mercados que eu falei de Asia que você mencionou também são muito interessantes para fazer o segundo passo tem muita oportunidade agora eu vi isso no masculino qual que é a oportunidade no feminino como que é a liga como que é o cenário do futebol feminino em Hong Kong a princípio eu vim aqui primeiro para fazer aquele aquele pulo para o Japão Coreia, China porque a nossa época eram as duas cidades países que estavam com o maior investimento mas quando a gente vai vendo o futebol é lógico que não tem aquele brilho da primeira divisão de primeiros para estar mas é sempre uma oportunidade boa e no feminino agora é o mesmo eu acho que no mundo todo está crescendo muito oportunidades enormes para se crescer aqui ainda mais ainda estamos lutando para ter mais investimentos como acontece na Europa acontece nos Estados Unidos o próprio Brasil com mais investimentos mas já está sendo olhado com bons olhos eu acho que tem bastante gente envolvida nesses investimentos da própria Federação da Ásia a própria FIFA está dando esse apoio para cá em termos de treinar para mim eu faço é a mesma situação como se fosse treinar um masculino com um feminino é lógico você tem que se adaptar em algumas coisas mas na cobrança num setor de melhoria a gente faz o mesmo tipo de treinamento e de cobrança para eles eu acho que isso tem tem que ser levado para o mesmo caminho para isso poder crescer é acho que é uma questão de respeito igualidade ser bem igual mesmo eu vejo sei lá eu acompanho o futebol feminino há um bom tempo aqui no Brasil ficou um vale do final dos anos 90 até alguns anos para cá acho que de investimento deu uma queda mas nesse boom de vários assuntos também em paralelo similares que ergueram não só o futebol feminino como outros assuntos também questão de gênero no Brasil teve o vadão na seleção feminina e deu para ver que um cara que tinha uma bagagem enorme de masculino tinha total capacidade de fazer no feminino e transformou a seleção feminina até escondidava na capacidade do elenco que tinha na época o próprio René Simões foi quem realmente deu aquele o apoio e suporte na seleção feminina no começo eu acho que é importante a experiência que é passada porque é um setor que está crescendo que precisa dessa experiência mas sabendo que não é separado entendeu é um hoje em dia está sendo colocado do mesmo jeito perante a FIFA ou federações maiores ou clubes maiores em termos de investimento em termos de oportunidade para jogar em termos de qualidade de treinamento qualidade de ligas entendeu hoje em dia você vê a própria Copa Libertadores já você já está vendo a Champions então é importante pois é uma Champions com patrocínio majoritário da Adidas já feminina Libertadores passando uma band de pouquíssimo tempo para cá um crescimento justo acho legal para caramba o que está acontecendo claro com certeza é justo mas a gente não pode parar por aí ainda tem muita coisa para fazer falta muito é que esse pouquinho que aumentou já deu um impacto violento exatamente principalmente eu acho que aqui na Ásia é um setor que está um pouco principalmente em recursos e algumas situações em partes do Golfo que ainda em termos de de setor de dar mais oportunidade para mulheres ou não eu acho que está aos pouquinhos mas a gente tem que trabalhar bastante ainda Hong Kong é é um lugar propício para isso é uma economia muito mais aberta na Ásia passou um pouquinho está passando um pouco por mais problemas em termos políticos agora com a com a com a pandemia também mas alguns problemas políticos perante a China porque Hong Kong faz parte da China então está sendo quando eu vim a primeiro ano que eu vim foi o primeiro ano incorporada exatamente o primeiro ano que eu vim foi o primeiro ano que se transformou da Inglaterra para Hong Kong para a China então de lá para cá tem várias mudanças que a gente tem notado e essa política realmente em alguns locais aqui não fez muito bem tanto é que tem muitos se mudando para a Inglaterra Canadá Austrália mas faz parte do a gente tem que ver como é que vai ficar toda a situação e ó falando de futebol feminino culturalmente nos Estados Unidos era era o esporte das meninas não sei por qual motivo as meninas jogavam muito que nem no Brasil se joga muito handball e por algum motivo handball não desenvolveram um profissional nos Estados Unidos tinha muita mulher jogando futebol até eu não lembro se agora se era na Netflix ou se era na Amazon que tem um documentário desses futebols não sei se já viu que fala dos Estados Unidos fala da China o desenvolvimento dos Estados Unidos e do Japão do crescimento do futebol feminino por maneiras tão diferentes culturais tão diferentes qual que é a propensão cultural de Hong Kong para ter jogadora as meninas querem jogar ou tem uma barreira cultural que você tem que estimulá-las a jogarem futebol é que nem no Japão que de repente elas são reprimidas não tem espaço ou é que nem nos Estados Unidos que cada canto uma menina está jogando qual que é o cenário aí que eu não tenho nem ideia aqui você via muito quando eu estava aqui eram meninas participando no meio de homens homens ou meninos no meio jogando futebol ela tinha isso entendeu só não tinha um bem estruturado o futebol feminino antes agora como tem e parte de cultura elas gostam entendeu elas vêm todas elas aqui trabalham não é nenhuma nós não temos nenhum clube profissional que pague as meninas então elas elas trabalham os treinos são à noite na seleção a gente tem uma vez por semana também à noite e várias dificuldades que elas passam no dia tipo trabalho estudo e tal que elas esquecem e vêm participar do futebol à noite entendeu então o que a gente está brigando e conseguindo uma recurso é que os clubes se tornem profissionais que elas possam começar a receber salários e focarem apenas no futebol mas em termos de cultura eu acho que é bem bem visto assim elas gostam de jogar e tal e aí tem uma melhor estrutura para suportar para fazer o que elas querem fazer o melhor agora no masculino eu já falei com brasileiros que se naturalizaram atletas de Hong Kong pelo tempo que ficaram respeito e ganharam no feminino chega a ter isso ou não pelo fato de ainda ser semiprofissional é só o pessoal local mesmo a seleção é por ser isso o que acontece bastante é que quando as meninas estão no sistema vamos dizer sub-16 sub-14 sub-16 quando vão para o sub-18 muitos vão fazer a universidade ou estudar fora do país que é a Inglaterra Canadá é já fala inglês já tem um estudo super forte aí exatamente e muitos a gente perde muitas meninas nesse sistema porque a gente tem que monitorar o que elas estão fazendo fora então só que elas têm o bom disso elas têm a oportunidade de treinar vamos dizer numa universidade ou num setor diferente ou até esse ano aconteceu numa sub-15 uma menina que foi para a Inglaterra fez o teste no Manchester City e passou então ela está treinando com a seleção sub-15 do Manchester City então ela vai ter uma oportunidade de crescer mais no nível de lá e pode voltar a ser usada na seleção feminina aqui então esse esse é o que pode acontecer só que por naturalizar não temos isso jogadores de outro país que vem para Hong Kong e naturalizar eu acho que porque até porque em termos financeiros ainda não está no momento de estar traindo só que tem clubes aqui por ser uma colônia inglesa antes que os pais ingleses ou mesmo assim eles não trocaram o passaporte então elas jogam em clubes aqui só que elas não podem ir para a seleção porque elas não têm o passaporte de Hong Kong nossa não sabia disso não só que elas jogam nos clubes aqui moram nasceram aqui só que tem o passaporte inglês ou passaporte canadense e jogam em clubes só que eu não posso selecionar por elas não serem a não ser que elas queiram trocar de nacionalidade é uma coisa bem peculiares que você tem que analisar sendo treinador são várias coisas as dificuldades são bastantes especialmente para mim o meu lado é principalmente porque às vezes elas não no setor profissional entendeu elas tem que entender também que elas trabalham o dia todo e vem trabalhar às vezes não vão estar 100% para treinar entendeu às vezes eu vou em competições que eu tenho que ficar duas semanas fora o que aconteceu agora a gente foi para os Boiquistão semana passada estou em quarentena aqui ainda 14 dias é sei lá do bom da pandemia está todo um preso eu falo então vamos falar ainda estou preso aqui hoje é o último dia para me sair e a gente voltou dos Boiquistão e para levar o time para lá a oportunidade era grande de classificação mas eu não pude levar o time completo porque elas não puderam ficar 14 dias fora e 14 dias em quarentena 30 dias fora 30 dias fora da escola então são todas essas dificuldades que a gente tem que levar acabamos levando um time mais jovem dando mais oportunidades mas a classificação a gente não conseguiu mas foi uma oportunidade boa para elas isso que acontece a gente tem que saber como administrar tudo isso desafios que vão muito além do que alguém possa imaginar de um treinador a gente vai aprender eu levo isso como bastante aprendizado como também em clubes quando eu trabalhei em clubes aqui não tinha hoje tem mais investimentos de trazer uma comissão técnica então preparador físico preparador de goleiros talvez um analista isso eu fazia tudo acabei fazendo todas essas situações que hoje o aprendizado me deu e eu posso fazer isso tranquilamente e bom Ricardo eu eu não costumo seguir cronologicamente histórico das pessoas eu sempre falava um transfer marketing alguma coisa outra que felizmente hoje em dia tem estatística é fácil de acompanhar não vou saber tudo não vou mentir mas um cara que tem tanta história que nem você para mim convém falar cronologicamente se não do jeito que eu me empolgo de pulando para cá para lá a gente se perde como é que é teu começo de futebol gaúcho e começa em futsal estou falando besteira ou não cara eu fazia futsal e futebol e futebol junto a gente fazia de que lugar do Rio Grande do Sul eu nasci em São Leopoldo morei muito tempo na Charlau São Leopoldo e hoje a minha cidade é dois irmãos que é também perto de São Leopoldo entre Porto Alegre e Gramado aquela região da serra do Vale do Caí lá não estou falando besteira não do outro lado do outro lado em direção que vai para o Novo Hamburgo Novo Hamburgo dois irmãos Campo Bom e pois é eu comecei no Novo Hamburgo para falar a verdade até o Aimoré de São Leopoldo eu fui bem novo eu fiz testes mas comecei realmente no Novo Hamburgo porque eu estudava em Novo Hamburgo e podia treinar lá também categorias de base um gauchão e depois eu tive a oportunidade de ir para alguns testes eu fiz testes no Santos e depois eu fui para o Internacional de Porto Alegre onde eu passei dois anos lá oportunidade também de jogar no Brasil de Farrupilha no 15 de Campo Bom e me transferi para São Paulo Atlético de Sorocaba por um ano também e depois dois anos no Náutico de Recife e aí a gente falava eu como ponte pretende você pegou um jogo que é histórico para a galera da Ponte Preta que é o renascimento da Ponte Preta em 97 eu tenho até uma marcada um jogo muito marcado para mim acho que foi no início que eu fiz o gol lá nos aflitos contra a ponte e a gente tinha uma oportunidade grande de subir para a Série A porque a gente sempre nesses dois anos a gente foi para o quadrangular final e sempre ficamos entre o terceiro ou quarto e subia a ponte subia a América Mineira subia a Vila Nova e sempre nós estávamos ali nesse último momento e eu fiz esse gol lá deixamos virar o placar foi difícil mas a ponte subiu naquele ano mas é muitas histórias boas a competição não era ainda totalmente televisionada mas já era bastante jogos eu lembro de ter um jogo narrado contra a Ponte Preta também pelo Luciano do Vale é porque o Luciano queria bancar o jogo porque ele é ponte preta roxa foi é verdade então a gente e tinha aquele sabor do gauchão era uma competição grande jogar lá na ponte jogar no próprio Vila Nova era uma competição bastante forte e no Nordeste o amor pelo futebol é muito grande a gente era recebido no aeroporto quando vencia e também quando não vencia nem praia nem praia ficar em casa quietinho fazia parte do futebol era muito muito essa foi até pra dar esse link eu acho que quando eu vim pra Hong Kong essa foi o que me me deixava mais uma leve travada Ricardo já tinha avisado ele vai travar um pouco aqui que a internet aqui do hotel dá umas travadinhas mas agradeço quem tá acompanhando desculpa foi eu falei que você avisou que ia dar umas travadinhas mas muita gente fala que Hong Kong a dificuldade de Hong Kong às vezes é a pessoa não se livrar das vaidades de ter uma vida normal em Hong Kong tradicional sem tanto lofote é exatamente essa é a torcida o comentário entendeu às vezes a torcida jovem lá tacando rojão em você lá não podendo fazer a história é isso levar duas horas pra sair do do vestiário do vestiário esse tipo de coisa entende que não tem aqui só que no clube que eu vim no primeiro ano era um dos maiores aqui ainda tinha esse pouco dessa torcida e em termos vamos supor em termos financeiros também a gente tem que falar que nessa época também era muito bom a gente mesmo que fazia campeonatos bons a gente ficava um ou dois meses sem receber no Brasil a situação ficava mais difícil como acontece com vários clubes e essa estabilidade Hong Kong nos dava então era importante mas então você não foi o pioneiro gaúcho então teve mais gaúchos do passado que tinham chegado teve mais quando eu cheguei aqui foi até interessante eu cheguei aqui recebi uma alegação tipo cara eu conheço a voz e ele não foi me falando não foi me falando até no final foi me falar ele jogou comigo em Sorocaba junto comigo a Newton ele foi jogador de São Paulo no tempo do Tele então é muito bem conhecido e ele jogou comigo no Atlético Sorocaba e ele com ele veio o Emerson que é um um brasileiro de stay sapucaia que também jogou na base do internacional então a gente acabou conhecendo e ele já estava há dois anos aqui entendeu é então eu quero saber quem foi o gaúcho que fincou a bandeira rio-grandense montou a embaixada gaúcha ainda a gente vai ter a gente vai ter mais embaixo para saber porque nessa época também tinha um boom um boom bem grande no setor do calçado na China bem colado com Hong Kong aqui que é Dongguan então tinha muitos gaúchos muitos gaúchos nessa época que vinham para Hong Kong passear e tal alguns com a família aqui trabalhavam lá então tinha não no setor no futebol mas mais pessoas da nossa localidade Campo Bom Dois Irmãos Estância Velha toda essa aquela região do calçado vou acabar descobrindo quem sabe não vira um livro também porque eu gosto de ouvir boas histórias e poxa é muito curioso tem muita gente tem muito rio-grandense aí cara tem muita gente eu acho que muita gente que teve grandes oportunidades do Brasil também eu posso citar vários aí de categorias teve um ano aqui que tinha um clube tinha oito brasileiros eu acho que cinco ou seis eram do Rio Grande do Sul entendeu tem bastante eu acho que se eu fizer uma lista pra ti vai dar dois livros ótimo então vai ser mais fácil escrever não preciso fazer tanta força eu vejo que Hong Kong acaba sendo um lugar que as pessoas ficam Macau parece que é um lugar que as pessoas ficam claro quando elas botam na cabeça como funciona a regra do jogo como que é a realidade porque tem gente que às vezes não se adapta ou não percebe como que funciona e depois se arrepende mas quem se adapta quem entende fica muito tempo eu não conhecia ninguém que tinha ficado tanto tempo que nem você até agora mas uma coisa que chamou atenção que eu nem sei se é fato mesmo é que no meio tem Líbano você chegou a sair de Hong Kong é isso que eu ia te falar nesses 20 anos nesses 20 anos eu saí três vezes uma foi pro Líbano como jogador e eu passei sete, oito meses e aí voltei pro Brasil quatro meses e aí voltei pra cá essa foi a primeira situação e eu acho que foi bastante proveitosa pra mim conhecer bastante um lugar bem diferente a outra foi que depois eu acho que depois de treinador já eu pensei em tentar alguma coisa no Brasil onde eu voltei e fui pra categoria de base do Novo Hamburgo por um ano um ano e pouco e não podia dizer que não me adaptei muito bem e voltei pra cá e quando eu voltei eu passei um ano aqui e depois eu tive a oportunidade de treinar um time da segunda divisão da China também passei seis meses de temporada então teve essas três saídas enquanto enquanto eu tava no futebol masculino não no futebol feminino enquanto eu tive em clubes aqui também como jogador quando eu fui pro Líbano mas são oportunidades grandes e quando agora recentemente no feminino o cara é bastante lugares que a gente conhece por causa das competições então todo setor da Ásia que a gente acaba conhecendo a parte cultural a parte de futebol também e isso acarretou muito mais experiência pra mim é e que nem eu falei fora do ar contigo que eu falei com o Juliano Schmelin outro gaúcho outro treinador também na Nova Zelândia ele fala que ele trabalhando com a com a federação a confederação de futebol da Oceania ele pode conhecer muito da Oceania e você trabalhando com a FIFA pô tem que conhecer essa asa que é é um mundo que a gente que é do Ocidente não conhece a não ser que pise por aí porque não tem é outro mundo é a oportunidade é grande cara eu tive a oportunidade na escolha do melhor jogador FIFA em Milão porque isso foi em 2019 se eu não me engano também foi o feminino então a gente teve a fomos convidados pela FIFA para fazer parte então é um a gente conseguiu ver como é a globalização nesse setor conseguiu ver também vários atletas treinadores que a gente não tinha contato fácil de área entendeu e a gente pode estar nesse mundo nessa situação por estar hoje na seleção feminina de Hong Kong acho que me dá bastante essa oportunidade eu tento pegar em cada lugar que a gente vai tentar conhecer e tentar saber melhor das situações até para melhorar o futebol aqui sem dúvida todo intercâmbio hoje em dia que o intercâmbio é mais fácil tirando a época de pandemia obviamente mas cada vez mais fácil o intercâmbio um lugar que tem a cabeça aberta que nem aí se tiver a possibilidade pega muito rápido e agora ultimamente eu acho que todo mundo deve estar sabendo que a FIFA está querendo implementar a cada dois anos da Copa do Mundo tanto no feminino como no masculino então eu fui convidado a fazer parte daquele grupo de fazer a consulta técnica no feminino e isso também me deu mais oportunidade de conhecer também outros clubes que jogam a Copa do Mundo como o Brasil como os Estados Unidos Espanha todos como funciona e para chegar nesse nível lógico que a gente está muito abaixo mas também eles sabem as nossas dificuldades então onde talvez a FIFA terá que nos dar o apoio dar o apoio para as pessoas para as eu digo países que tem menos oportunidade de estar na Copa do Mundo que também estão crescendo então isso é bastante gratificante mas ao mesmo tempo eu penso no lado de ajudar o pessoal desse setor aqui para desenvolver o futebol agora falando de oportunidade que Hong Kong eu vejo como oportunidade que lá não é tão grande para jogador porque não tem tanto clube mesmo basicamente por causa disso mas ainda assim tem bastante brasileiro eu não tinha falado com ninguém que tinha passado pelo Líbano tudo bem que faz 20 anos mas como é que foi jogar no Líbano isso é isso é interessante porque tu me falou uma coisa eu também nunca tem lugares que eu vou vamos dizer Bangladesh Vietnã já falei com três caras lá dois caras lá Vietnã falei com Viamar cara todos todo lugar tem um brasileiro e está no canal e está no canal tanto que o Manu Pouque gaúcho treinador que veio do do Vietnã está na seleção tailandesa agora também exatamente e ele é ele é meio que nós temos um parentesco ainda eu fui descobrir que por primo passada a gente é meio que parente o Manu ele trabalhava e hoje eu trabalho aqui com a que era o auxiliar dele que trabalhava com ele na categoria de base num time da Tailândia que era o Banco Alco United então o mundo é pequenininho a gente vai descobrindo essas coisas e no Líbano quando eu cheguei lá eu pensei cara todo time tinha um brasileiro cara incrível só que a maioria era ou carioca ou paulista não tinha não tinha nenhum gaúcho naquele lá naquele ano e eu fui eu fui convidado por um por um atacante que jogou aqui que foi jogar lá e se eu tinha se eu tivesse a intenção de ir lá e foi eu gostei realmente agora em termos de viver é diferente é lógico minha esposa minha esposa eu tinha uma filha a minha filha tinha um ano ficaram três dois meses e não aguentaram mas que cidade do Líbano que era lá eu fiquei em Beirute que é uma cidade que acho que brasileiro não sei dependendo do brasileiro acho que se adapta relativamente fácil sim é uma cidade grande e até o nosso time era o único time que a gente dizia católico os outros muçulmanos e de outras religiões mas era ali de Beirute e tinha um time de basquete muito famoso que era o Sagesse então vamos dizer em Beirute ali a vida era tranquila só que a gente acordava às vezes com aquele com aquele jato aquele avião de vez em quando o despertador que você não conseguia nem desligar a internet chovia um pouquinho não tinha pra sair na rua a minha esposa às vezes saia cara era carro buzando pra todo lado tentando dar carona ou buzinava pensava que era que era alguma mulher de outro país não tem lá exatamente então ficava ficava mais em casa e quando a gente chega lá o passaporte fica com eles entendeu eu não posso sair qualquer hora do país você vem de Hong Kong que tudo é global quase ninguém é daí no fim das contas exatamente quando você mora aqui e vai morar a diferença é muito grande qualquer coisa que você queira fazer aqui a gente caminhava meia noite uma hora da manhã pra ir no mercado numa server leve que tá sempre aberta aqui a gente comprava uma coisa lá a gente não tinha essa facilidade tinha que ter um carro também e a gente era sempre aqui eu não preciso ter carro qualquer locomoção aí você ficou mal acostumado que as coisas funcionam a 24 horas aberto é isso que eu falo muito mal acostumado mesmo quando eu vou pro Brasil às vezes as coisas não funcionam no Brasil a gente fica com muita coisa que não funciona a gente diz é fácil é só fazer isso é fácil mas a burocracia ou algum jeito não funciona mas ao mesmo tempo eles são muito corretos em muitas coisas sabe tem que ser desse jeito é desse jeito não é não tem aquele nosso jeito de resolver é é o nosso jeito tem sempre errada mas que não consegue nem não passa nem na programação cerebral do asiático cara uma coisa que eu sempre conto não sei se talvez seja interessante te contar no Líbano eu tive uma situação cara que foi a minha esposa ainda tava lá eu fui jogar um jogo contra o time Sagesse que é um time top e só que é um time muçulmano entende e quando a gente entra no estádio sempre tem o sempre tem tem aquele aquele os guardas né com militares que tem que olhar tudo o que você tem é um setor bem parece militar quando você vai entrar no Líbano e eu fui jogar por jogador por jogador por tudo por tudo tava o tanque o tanque militar lá fora sabe e esse jogo que eu fui jogar cara choveu muito a bola ficou parada no momento e eu eu fui tirar a bola com a parte da sola porque a bola ficou parada e o menino colocou o pé e por baixo deu uma lesão deu uma lesão como te fala quando o osso uma lesão quando o osso sai fora uma lesão fratura exposta pra turismo uma coisa assim cara o jogo terminou ficou assim outro dia eu fui treinar rapaz um colega do nosso time que também é muçulmano nosso time também tinha muçulmano e católico mas era um time católico ele falou cara fala pra tua família pra você não sair de casa essa semana eu digo por que cara não sei o que aconteceu não o cara sabe o que aconteceu aquilo antes ele é o irmão o irmão dele é do esbolá da turma do esbolá da turma daquela turma de guerreiros lá e tal eu acho que é melhor você não sair essa semana cara eu peguei no mesmo da hora eu liguei me dá meu passaporte que eu quero ir embora com a família sim vamos ficar correndo risco falei com todo mundo o cara disse daí o diretor ainda falou quem falou isso aí pra você não deixa comigo que eu vou resolver aí ele ficou bravo com o cara ele falou não pode ficar tranquilo não é nada disso que vai acontecer mas você fora do país na tua casa já estaria com esse medo imagina fora de casa seu passaporte fora de casa sem passaporte você tem que ter visto pra sair a semana foi complicada foi complicada a semana mas depois fui no hospital falei a gente conversou fizeram aquela média toda e na realidade não aconteceu nada foi tudo tranquilo mas é é uma situação que a gente vive que não é normal né sim você não vai mapear isso eu não sei se vai te ajudar nessa conversa nesse canal porque não é uma das acontece de tudo mas acontece de tudo é um negócio louco assim tipo é isso são coisas que acontecem que a gente é pra relembrar e contar mas quando a gente tá mais velhinho né é olhando pra trás que é engraçado né na hora na hora então essa e essa dificuldade lá a gente não vinha aqui em Hong Kong então acabei sentindo falta daqui entendeu voltando pra aqui a oportunidade de ter em clubes aqui eu tinha graças a Deus os clubes que eu passei a gente conseguiu alguns títulos e tal a gente sempre tinha tinha uma porta aberta aqui e aí o gancho que eu puxei de mano um pouco já puxei com um monte de gente já falei com já falei com o Jair Svirsky e assim e não e assim que globalmente aqui na grande mídia não vai tá na rádio gaúcha não vai tá numa RBS falando sei lá mas e no Brasil em geral o pessoal fala pô treinador costuma ser gaúcho e tem muito mais do que imaginava agora o que que faz o gaúcho virar tanto treinador ou ser tão melhor que os outros brasileiros assim como é que você vira treinador por exemplo era um projeto já você viu os outros eu tive esse projeto dois anos antes de terminar vamos dizer antes de sentir que a carreira pra mim foi até tranquilamente porque eu fui jogador e assistente num clube então já pude ter aquela transição e aí quando eu virei realmente treinador eu ficou menos ficou mais tranquilo chegar nessa situação treinador lógico eu me 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 adaptei a situação e também fui procurar conhecimento fiz curso na Inglaterra a licença UEFA fiz alguns cursos no Brasil a gente começa a gostar daquela situação e tenta ser o melhor naquela situação naquela posição nossa e por ser gaúcho eu não sei cara na nossa época também falava isso quando eu jogava pô tem muito eu via falar muito eu não sei se por causa e por ser zagueiro também por ver de fora não é só por isso mas eu não sei se a forma da gente jogar de forma mais disciplinar do que de alguns outros na minha época principalmente carioca ou paulista a forma do gaúcho ser mais eu vou dizer disciplinar saber saber talvez organização e passar talvez algumas situações do jogo a visão do jogo algumas situações talvez a gente passe dessa forma mas eu comento assim o que eu achava da minha época quando eu era jogador e treinador hoje em dia é muito diferente eu acho que tem muitas oportunidades maiores de ter cursos como treinadores isso está aberto para muitos para muitos mas é bastante interessante a gente vê muito muito gaúcho e principalmente que realmente se deu bem sim parece que na CBF tem a vaga para treinadores tem que ser gaúcho tem que ter jogado na defesa é um negócio mas não só na seleção realmente é uma realidade muito daqui do Brasil eu fico perguntando é natural para ti para o gaúcho será que se inspira em outros treinadores gaúchos ou é o que você falou mesmo de repente é naturalidade do negócio e falar já vejo o jogo assim porque a gente não faz assim assado eu acho que é eu tinha bastante quando eu fui jogador no Rio Grande do Sul bastante disciplina entendeu eu passei por muitos treinadores do Sul com bastante disciplina e trabalhar bastante naquela parte técnica da minha posição que eu precisava entendeu não tanto no grupo mas na minha posição isso foi sempre me ajudando então quando eu fui crescendo nessa profissão fui vendo jogadores treinadores naquela naquela filosofia entendeu tipo eu gostava muito de ver o Mourinho gostava muito de ver o Mourinho eu sou muito fã do Filipão gosto muito do Filipão tive a oportunidade de ele me deu essa oportunidade de estar aqui quando ele esteve aqui na China de participar de muitos treinos com ele de participar lá no Guangzhou né isso no Guangzhou e ver o jeito que as situações são enfrentadas no dia a dia o próprio Tite que eu tive quase a oportunidade ele foi meu treinador no Ipiranga o Leandro Machado que foi meu meu treinador também tem vários treinadores que você vai pegando um pouquinho de cada um e a maioria pra mim deles foram gaúchos então pra mim além de tudo tem diferença né além de tudo eu tive aquela aquela base quase toda e pude manter aquela situação mas globalizando hoje em dia no total eu acho que é uma das situações também que o Filipão passou por dificuldades talvez nos Chelsea né então você tem que ter aquele abertura total tem que ter vários outros conhecimentos e isso eu tento adquirir aqui ou mesmo fora com treinadores de outros países quando tem com essa pandemia o que abriu bastante foi esse tipo de cursos online com palestras online então eu tento participar pra ver qual é a situação como é que tá e onde eu posso adquirir mais conhecimentos e tal eu acho que é que é legal mas eu acho que eu por ser gaúcho por ser zagueiro acho que foi mais fácil chegar nessa situação eu acho muito curioso e quanto mais eu acho gente tá lá foi zagueiro no sul foi caramba o Picoli não sei se você conheceu o Picoli também que passou pela juventude ele jogou chegou a jogar aqui em Hong Kong e foi treinador no juventude e ele também é gaúcho né também também no mesmo estilo agora como é que é ser treinador em Hong Kong porque eu vi gente que abre escolinha tudo mas não tinha visto não sei se é comum ter treinador brasileiro em Hong Kong em nível profissional pelo menos tem o tem tem o Cristiano também esteve aqui o Cristiano que também foi da base do Internacional eu vim com ele pra falar a verdade ele também tá mesmo a época que eu aqui até três meses a mais que eu vim com ele pra 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 esse time do South China no primeiro ano e ele também assim como como eu começamos em escolinhas e jogando e treinando ele também assumiu um time aqui e agora tá como auxiliar de um time da primeira divisão também então não sou não sou não sou o único né mas eu acho que eu fui um dos primeiros que começou nessa situação como treinador brasileiro e de vir de fora o Casemiro o melhor também veio a gente veio com ele ele foi treinador brasileiro que teve aqui também o Lula que foi treinador da seleção o Sebastião mas que começou aqui como jogador e treinador eu acho que eu fui um dos primeiros realmente e aí tem uma receptividade melhor tem lugar que às vezes tem resistência tem lugar que às vezes olha com olhos de admiração né pô legal um brasileiro como é que é ser treinador aí ou o fato de você já ter sido jogador tanto tempo era normal pra galera é foi pro pessoal daqui pros jogadores por eu ser jogador e transformar como treinador foi mais fácil mas sempre o brasileiro é bem bem visto bem vindo aqui como treinador como jogador sempre é bem acolorado aqui o pessoal gosta bastante e vê essa situação eles tentam bastante aprender com aqui mas por ser aqui não contem clubes que são donos os donos são do clube então tu pode trocar vamos dizer eu tenho hoje o único seria o Saltiana que hoje não tá mais aqui o próprio Kiti mas temos temos clubes que pode ter um dono hoje e amanhã mudar o dono e mudar a camiseta mudar o nome da equipe é tem nome de nome de empresa o boss o boss mesmo o dono do negócio o chefe lá e troca tudo então é eu brinco aqui falei com o Ricardo que as vezes trava e quando trava nunca trava numa cara assim sorrindo normal sai uma cara engraçada novo corte eu falei eu tava falando quando trava trava com uma cara engraçada até que não foi uma cara assim tem que tirar uma foto dessa cara travada agora a maior dificuldade talvez aqui na própria Asa não é só Hong Kong é por ter o dono da equipe então o dono a gente quer há certas reuniões que tu tem que fazer tem que ser com o dono em termos de clube é que é o negócio de lidar numa grande corporação global ou numa empresa familiar né é então e você aprende muitas coisas aprende muitas coisas que que as vezes até tu tem que como dizia o Lagala tem que engolir outras coisas que tu tem que saber administrar e o Hong Kong Hong Kong traz isso tanto pra treinador como pra jogador tem jogador que que é o melhor melhor jogador na competição melhor que fez os melhores gols e o próximo ano tem que ser em contrato porque o clube não tem o próximo não tem outro clube que pode contratar ele ele tem que voltar pro Brasil isso pode acontecer é diferente de outros países que você é o top aqui e tem outros vários outros clubes que querem te querem contratar quando essa situação não é boa é capaz de tu não ter clube quando a situação é boa que alguns clubes estão numa situação melhor financeiramente e podem investir ele vai ser chamado eu acho que vai ser tendo uma um contrato melhor ou uma situação melhor pra ele e bom eu fora do ar falava do Vadão que eu gostava muito como treinador e ele tava na ponte sei lá o Vadão passou por todos os times de Campinas várias vezes acabou sendo respeitado por todos e ele tava na ponte super bem aceitou um convite pra ser treinador da seleção muita gente falou meu Deus vai treinar time feminino e eu pelo menos eu achava caramba uma oportunidade super legal de seleção competição e eu achei que ele foi muito bem como é que foi chegar o feminino pra ti foi natural? eu digo que não natural por ser menos profissional aqui né por algumas situações eu tenho que aprender como lidar em termos de de cobrança né a cobrança tem que ter mais um jeito diferente e eu me adaptei a isso tranquilamente e não 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 senti muita diferença muita dificuldade no início ah não mas até antes como é que chegou o convite mesmo né é isso que eu ia te falar agora quando eu recebi o convite assim eu eu tava numa situação de pensar não eu acho que eu saí do clube eu pensei não vou pegar mais nenhum clube aqui vou ficar por enquanto vou ficar esperando uma situação ajudar algumas situações em escolinhas aqui e vou esperar uma situação melhor e quando esse convite veio eu fiquei pensando depois analisando o conhecimento que já tava existindo e em termos de trabalhar numa federação eu achei uma oportunidade pra mim de sair daquela talvez não de Hong Kong mas sair do futebol masculino que tava pra mim tava sendo esgotado um pouco e enfrentar uma oportunidade diferente e saber qual é o que que eu que eu poderia ter na frente que eu poderia trazer de bom ou aprender com isso entendeu e passando os treinos não foi eu não digo pra ti que foi fácil mas passando os treinos dois, três, quatro meses eu fui sabendo não, esse realmente eu acho que eu tomei a decisão correta e é o caminho que me abriu outras portas que eu posso desenvolver outras coisas mas pra te responder assim como foi sempre tem aquela aquele pensamento pô realmente eu não sei será que vai ser o caminho certo é, não vai fechar portas pra voltar eventualmente de algum problema né sei lá talvez isso mas graças a Deus por isso que eu falo que hoje em dia tem que ser trabalhado dos dois dos dois maneiros dos dois jeitos tem que ir pro mesmo caminho entendeu e a gente vê hoje hoje aqui em Hong Kong acho que foi a primeira vez que teve uma mulher como como treinadora de um time da liga que ganhou a liga que foi o Easter e ela como ser treinadora mulher então ela já entendeu abriu o caminho pra qualquer outro então não é por eu ser homem ou treinador eu não posso dirigir uma seleção feminina e já tá quatro anos né quanto tempo você já tá na seleção 2017 outubro agora eu vou fazer quatro anos quatro anos em outubro agora como é que tem sido essa experiência tipo o que você imaginava naquela época e o que é hoje como é que eu vou te falar cara em termos globais muito maior deu um boom muito grande acho que principalmente depois da Copa do Mundo em termos de globalização do mundo todo em termos de Hong Kong os últimos dois anos foi uma os primeiros dois anos foi uma subida muito grande foi muito boa em termos de resultado em termos de competições o que nos deu a grande queda foi o o a pandemia muito grande a gente ficou muito tempo sem ter contato com as meninas tudo por online sem competições o campeonato parando e quem tá no começo crescendo nesse sentido adquirindo mais conhecimento diferente do masculino que tem sempre aquele 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 boom tá sempre lá quando tu desce é muito mais trabalhoso pra subir novamente entendeu é falaram que aí fechou tudo 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 cara hoje em dia tá muito ainda tá complicado não tem casos a gente tá quase quase dois meses cinquenta dias sem casos os casos que vem é de fora mesmo assim cara é é máscara direto é setores é restaurantes fecham meia noite eu pra vir se eu quiser ir pro Brasil pra voltar eu tenho que ficar vinte e um dias no hotel por estar vacinado ter o hotel tudo pago por mim e e daí sim eu posso posso sair fazendo testes a cada três dias então é bastante eu acho que eu passei pela SARS também né eu quando teve a SARS você chegou na época da SARS né eu também na época da SARS que foi eu fui jogador e e pegou muito mais gente né pegou muito mais gente aqui é é o que fez o pessoal ficar mais preparado ainda na asa foi eu realmente naquela época dois meses o pessoal já usava máscara eu não usava o estrangeiro não usava máscara só achava ó por que que os chineses estão usando máscara então naquela época já foi muito bem treinada a partir que saiu essa pandemia todo mundo já estava de máscara não precisava cobrar de ninguém falar pra ninguém ó se tu não tá de máscara tu é obrigado a apagar alguma coisa nada nada disso já é de alguma consciência agora falando de jogo eu me lembro que eu gosto de comprar muita coisa e eu lembro eu lembro o Mundial de Handball 2011 tinha até a goleira da seleção até de Novo Hamburgo a Babi Arinhardt e eu lembro que a seleção Mundial de de Handball o que eu queria falar o Brasil sempre foi um país de muitas meninas jogando não tinha um nível profissional chegava no Mundial numa Copa do Mundo numa Olimpíada e é mal você pega os times na Europa que tem ligas enfim mais grana calendário uma competição muito mais puxada e eu lembro que o treinador que até que tentei trazer no canal aqui porque ele foi campeão mundial dois anos depois 2013 o grande mérito dele foi o que dava pra fazer com aquele time ele pegou as brasileiras ele levou quase todo mundo pro mesmo time na Escandinávia e fez com que elas tivessem esse entrosamento lá e conhecesse tivesse intercâmbio e fez com que o nível dela subisse e chegasse pra uma seleção já super entrosadas ele teve que pensar um pouco fora da caixinha e fazer algo um pouco diferente o que dá pra fazer diferente aí porque você falou tem algumas coisas que são mais positivas tem algumas que são mais negativas o que dá pra tirar da cartola e fazer pro futebol acelerar um pouco mais cara essa é a grande dificuldade nossa porque tudo a gente já tentou muita coisa aqui realmente o empecilho é o momento que elas precisam trabalhar ou sair de fora do país pra estudar então você precisa de recursos então só fazer alguma coisa que sai da cabeça sem recursos às vezes é muito muito difícil eu tive essa experiência agora que eu não pude eu não pude levar o time principal ou muitas que são até do time segundo time que não puderam ir e fui com meninas de 15 duas de 15 metade do time sub-19 e 4, 5 que são do sínion nessas competições contra a Filipina e Nepal eu pensei pô, não adianta a gente querer fazer o que fazia antes então a gente tem que fazer o que a gente sabe fazer e pode fazer agora é, tudo bem situação de pandemia é muito atípico exatamente tentar fazer o que a gente pode fazer nessa situação na época da pandemia a gente teve muitos ideias online entendeu tipo surgia muitas coisas de fazer vídeos pra passar pra ela pra responder pra nós qual é a situação que melhor na situação do campo fazer algum trabalho físico junto entendeu mas muita coisa ficou limitada por causa da pandemia e quando essa pandemia agora a gente consegue fazer esse tipo de treinamento o máximo que a gente consegue fazer em clubes que é onde tem mais atividades dela nos clubes e nos clubes tentar conversar com o treinador com os próprios jogadores pra colocar alguns sistemas alguns treinos diferentes pra que elas possam atingir um nível melhor porque quando você vai jogar fora mesmo times como a Índia Nepal que estão em fase eles estão crescendo muito mais os recursos estão chegando lá e por ser um país grande e ter oportunidade de jogar talvez em colégio na rua e aqui em Hong Kong não tem essa oportunidade não tem espaço pra nada não tem espaço não tem esse espaço pra jogar tu vai ter que talvez dividir os poucos espaços que tem com meninos com times de fora entendeu então essa situação a gente tem que trabalhar mais né é tipo que falava lembra que falava muito ah por que que a Inglaterra por que que o Brasil sempre campeão do mundo porque tem o street football né sempre o jogador pode jogar e teve uma época na Inglaterra que eles começaram a montar lugares que olha joga lá 3 contra 3 4 contra 4 vocês jogam não tem treinamento porque eles queriam pegar aquela situação que o Brasil tem que é o jogar na rua jogar adquirir uma forma a própria agilidade tudo no decorrer dos jogos e qual que é a perspectiva agora do futebol feminino de Hong Kong mesmo existe um projeto específico ano 2030 vamos fazer tal coisa como é que funciona o teu projeto o nosso projeto é de 2023 classificar para as finais da Copa da Ásia esse é o nosso projeto de agora e cara nós tivemos grande oportunidade de fazer isso agora porque a pandemia deixou alguns clubes fora e a nossa nossa chave tinha Nepal e Filipina que são que são no ranking nós somos 73 Filipina 83 e Nepal um pouco abaixo então era uma oportunidade de chegar nas finais que as finais são na Índia e em janeiro valeu uma vaga valeu uma vaga só desses dois e teve outras chaves tipo o Uzbekistão Taiwan cada um tem a sua chave e teve uma chave que Indonésia e Singapura que é apenas um jogo porque outros times dois times que vem fora então joga um jogo e se classifica para as finais e as finais são na Índia e aí você tem Japão Coreia Coreia do Norte Coreia do Sul China só ativa a gente já pegou Copa do Mundo e alguns até campeões de vários e no meu primeiro ano eu fiz essa eliminatória e na minha chave tinha Taiwan e Coreia do Sul para classificar um então o Coreia do Sul tem uma liga bem estabelecida feminina profissional tem segunda divisão acho que até tem segunda o próprio Japão também tem a liga primeira e segunda e está muito muito à frente a própria China Tailândia está crescendo bastante também futebol feminino que foi para a Copa do Mundo passada verdade pegou os Estados Unidos na estreia tomou um pau mas chegou na Copa do Mundo é mas chegou na Copa do Mundo entendeu então o nosso sonho não é a Copa do Mundo mas é chegar nas finais eu acho que é mais realístico a gente pode fazer isso e para fazer isso a gente precisa trabalhar a nossa categoria sub-14 sub-16 faz diferença muito eu uso em qualquer lugar do mundo não tem como então a gente é obrigado a dar esse olhar melhor talvez os recursos tem que ser direcionados mais a isso eu faço também aqui eu faço parte também além de ser treinador aqui eu também supervisiono todas as categorias sub-10 12 14 16 19 21 então faço essa supervisão dos treinos e quando vão em competições tudo a gente faz parte para ver também se está crescendo na mesma ideia nossa a mesma filosofia que a gente quer quando chega no profissional bem interessante acho que é uma das vantagens de estar num lugar geograficamente menor tudo mas próximo nem sempre tem essa chance você não precisa não tem muitas viagens a gente tem o nosso centro de treinamento que onde vem todas as meninas a gente pode estar lá nesse centro de treinamento um dia inteiro talvez participando de todas as competições então tem viagens longas para fazer e olhar os jogos da liga que eu tenho que eu participo que eu vejo todas as jogadoras também poucas viagens pequenas por sempre setor pequeno aqui existe a chance das meninas já estarem super entrosadas por jogarem juntas quase a vida toda é isso isso também por ter jogado por isso que a gente tem que talvez também é ruim se não tiver intercâmbio porque senão a gente tinha antigamente tem que talvez criar um pouco mais teve três jogadores jogando na liga da Austrália hoje não temos muito temos uma só que participou e está na está na Escócia na liga da Escócia temos duas que estão na Universidade dos Estados Unidos também na liga então esse é um caminho mandar para o Universitário americano e conhecer o sistema ganhar físico preparo físico táctico exato tem um ponto muito interessante aqui que muitas meninas entram também no futebol para conseguir bolsa escolar nos Estados Unidos está crescendo muito Estados Unidos Inglaterra Canadá Austrália então você participando tendo tendo ter uma performance boa e tal você consegue ter essa oportunidade e aí que a gente tem que ficar expandir isso porque esses jogadores talvez tem que voltar para cá porque podem ajudar na coleção interessante de repente aquilo que eu falei do time lá na Escandinávia pode ser algumas universidades aí que acabaram a diferença a minha ideia era sempre levar o dia que eu puder treinar fazer duas três um mês de treinamento antes de uma competição levar para uma universidade da Inglaterra dos Estados Unidos ou mesmo algum algum time fora ficar lá um mês inteiro fazer um treinamento jogos contra eles eu acho que dá bastante aumenta muito a qualidade é então não sei se que nem eu falei não sei se chegou a ver esse This is Football eu acho que era Netflix que mostra muito que o Japão fez isso essa curva de aceleração do nível na marra e chegou onde chegou tudo bem tem mais dinheiro tem mais população tudo bem mas teve uma evolução interessante o Japão é muito interessante cara eu tive a oportunidade de ir lá conhecer no centro de treinamento a ideia deles é muito interessante eles são muito espertos eles mandaram por alguns anos muitos treinadores para fora Alemanha Inglaterra tudo para adquirir os conhecimentos de fora para trazer para Hong Kong para o Japão ao invés de trazer treinadores de fora como faziam antes entendeu tanto que agora acho que tem o primeiro treinador japonês assumindo o time da Bundesliga da segunda divisão acho foi caramba jogadoras jogadoras japonesas jogam na liga Inglaterra na liga dos Estados Unidos vários coreanos também isso só tem a acrescentar eu acho que é o caminho que a gente tem que também seguir é mas dá trabalho essa inércia começar é difícil talvez não seja tão fácil não seja tão difícil mas conseguir a escala principalmente os recursos e a mentalidade de outras pessoas que estão dentro do futebol ok é porque a ordem de grandeza está no tamanho do sonho acho que é um negócio assim nem todo mundo nos acredita eu acho que o próprio Brasil agora está crescendo muito no feminino com clubes vai ter terceira divisão a segunda já foi um avanço muito legal uma terceira e quando e quando isso cresce tu sabe que tem vários outros problemas que começam a acontecer também a repetição dos mesmos vícios mas acho que o fato de dar a oportunidade de uma menina jogar ou vislumbrar que é a possibilidade de jogar já é muito grande então é eu acho muito legal já ter campeonato brasileiro sub-15 sub-16 sub-17 entendeu assim como tem nos meninos tem que ser no mesmo setor para a oportunidade para as meninas e também fora por isso que eu aqui entrevisto jogadoras que estão no exterior também é cada vez mais comum então qual que é a possibilidade opa eu mostro falei com jogadora na Austrália vou falar com jogadora na China falei com jogadora na Coreia na China e a China já tem bastante jogadores na liga deles a oportunidade está sendo o leste europeu crescendo bem então estou querendo falar com todas até para inspirar as meninas aqui falar está crescendo aqui mas tem chance fora também uma coisa você nunca não sei se pensava isso eu tenho contato com alguns empresários empresários empresariando meninas empresariando jogadores tem bons grupos sim exatamente tem bons grupos e e e leva o gão dão essa oportunidade de crescer também na vida profissional sim então era uma realidade que nem existia na cabeça das meninas então pô hoje você pode então é legal eu gosto de mostrar bastante sim é muito legal legal mesmo pô muito bom Ricardo o pessoal do hotel não te abordou ainda tem mais uma hora para esperar eles que encheram o saco aí nessa primeira hora eu falei que eu ia me empolgar me empolguei tentei me controlar mas agradeço demais a oportunidade eu acho que eu acho que eu me empolguei né cara porque a gente não é acostumado a ter muito muita contatos e conversas eu acho que é legal mostrar eu gosto de mostrar que a gente passa porque muitos tem a oportunidade de ir também e às vezes nessas conversas já tem algumas ideias de como é o país como é a cultura diferente e a saudade que eu tenho do Brasil também né cara eu já estou quase por causa dessa pandemia aí vou fazer quase três, quatro anos que eu não consigo ir para o Brasil é e aí com todo mundo que eu falei aí não dá para sair que nem você falou além de ficar tanto tempo trancado você tem que bancar o tempo trancado e é caro né então é imagina a minha família eu também minha família é toda aqui eu tenho duas filhas aqui também estudando aqui tudo então a gente é a nossa segunda casa né então tudo tudo se tudo gira em torno daqui também e a gente tem que saber como achar esses essas brechas para poder voltar ao Brasil também porque foi muita falta a gente sente bastante saudades familiares de todos que estão assistindo que estão que estão todos assistindo aí um beijão eu agradeço aí o povo no DDD 51 53 que for sei lá qual região toda mas agradeço demais e 54 talvez 51 51 que na grande é que até São Leopoldo ainda tudo ainda tem o Transurbe que vai até lá né então tá sabendo tudo lá já né eu sou quase Galdéria que é testado de gauchismo tem que ter trazido um chimarrão para nós um dia visitarei todo mundo farei vídeos aí será bem interessante para mostrar essa realidade também que acho bem interessante um dia deixa o mais um dia eu faço contigo no canal a gente convida os brasileiros dos gaúchos que estão aqui e senta junto aqui faz uma rodada de chimarrão conversando contigo a gente faz no próximo fim de setembro do ano que vem aí faz um evento Galdéria aqui é a semana farrupilha de Hong Kong que a gente faz acaba fazendo é muito legal não mas pô show obrigadão Ricardo obrigado por ter compartilhado essa história gosto de mostrar essa história dos brasileiros que fazem uma história bem diferente que mostra ter muito espaço e espaço para brasileiro claro fácil não é se abriu mão de muita coisa mas conhecer um caminho diferente e construir esse caminho diferente que também abrir o caminho para outros com certeza acho que esse é o importante a gente fazer da forma correta e pensando que possa o que a gente fazer possa ajudar também outras pessoas e com a experiência que a gente já tem eu acho que só tem agregar ser esse tipo com essas pessoas que fazem parte que vem aqui e que também faz parte do nosso dia a dia e cada um tem que se ajudar eu acho que quando está fora do país tem que ter esse tipo de comportamento é o que eu falo o canal aqui serve para vários propósitos para quem é curioso para quem está trabalhando no mercado da bola para gente que às vezes quer elevar jogadoras ou trazer jogadoras ou jogadoras procurando oportunidade mas essencialmente trocar contato alguém falou pô caramba tem o tal Ricardo Rambla que eu não conhecia estou com o projeto X ou conheci falei do Juliano Schmelen vai lá tem o projeto no Oceania fomentar esse tipo de discussão ideia e o canal crescendo dá mais visibilidade para tirar mais ideias também com certeza você vai ter alguns agregados nesse teu canal hoje também opa então quando eu voltar para o Rio Grande pegar uma filha de livro lá em Porto Alegre alguma coisa e hoje em dia eu acho que isso a internet e a situação também te deu essa oportunidade entende você consegue vários conhecimentos com esse tipo de bate-papo entende eu acho que é muito muito proveitoso e eu gosto de fazer quando tenho meu tempo livre eu gosto podcast ou mesmo esse tipo de entrevista porque a gente aprende muita coisa e escuta muita coisa diferente que a gente não sabe sim é muito rico e estando no YouTube ele fica disponível para quem um dia é curioso buscar ou buscar até sem querer vira e mexe aparece gente que buscou uma coisa achou outra ele falou caramba que legal então é de um jeito ou de outro chegam no mesmo caminho então brigadão Ricardo vou falar com mais gente de Hong Kong só que eu estou falando está acabando já que eu já falei com tanta gente mas acho que o mundo reabrindo volta a ter mais gente circulando e que acaba tendo mais possibilidades vai com certeza vai se Deus quiser vai tudo dar certo a gente vai passar por essa situação maravilha aí vai ter mais possibilidades também para o teu time acho que você vai pesar bastante também acho que os jogos são muito importantes o momento que eu começar a abrir as situações de poder viajar fazer mais jogos isso aumenta também a possibilidade de ter mais chance de jogar para as meninas e chance para a gente também não ficar enferrujado na beira do gramado a gente tem que ter mais mais jogos para poder fazer ah show entendo aí divulga que com certeza eu divulgo tem outros canais parceiros em Instagram que divulgam também então é a gente gosta bastante são poucos mas bons canais que gostam de divulgar esses brasileiros aí pelo mundo sim com certeza contando com a gente a gente vai divulgar aqui vai passar também no no eu tenho um canal do do Ricardo como treinador então também eu vou colocar lá e a gente quem quiser acompanhar a situação como vai acontecer o nosso futebol feminino aqui também faz tudo tudo vai ajudar beleza a gente bota o link na descrição também e o pessoal siga o teu canal a gente vai trocando figurinha aí fora do ar beleza Ricardo beleza obrigado para todo mundo aí um abraço para vocês aí grande abraço grande abraço tchau tchau